Eu recebi uma informação lá de dentro do Corinthians, que o Jônatas dificilmente vai ter outra chance como titular do Corinthians. Que ele é visto como um cara acomodado, essa fibrose que ele teve aí, o pessoal tá olhando meio assim, sabe quando você olha assim e fala é, tem certeza que você tá com fibrose? Meio Marlone, lembra o que acontecia com o Marlone? Que ele não viajava, de repente, antes do jogo contra o Palmeiras ele teve uma diarreia brava, né? A pessoa coloca a fralda no Marlone, o Jônatas tá nesse grupo. Então o Roger, apesar de uma má fase técnica, ele é visto como um jogador esforçado. O pessoal gosta bastante do Roger, os outros jogadores, o pessoal da comissão técnica. Já o Jônatas não está numa boa situação com o pessoal lá de dentro do Corinthians, então o empréstimo dele, se eu não me engano, vai até o meio do ano que vem, né? Foi uma temporada de empréstimo e ele provavelmente vai ser devolvido. Então o Corinthians vai precisar de um centroavante pro ano que vem, mas vai precisar de lateral esquerdo. Tem posições que eu acho que precisam mais e que a diretoria pode tá moscando um pouco aí, né Alex? Exatamente. A diretoria do Corinthians precisa olhar também na zaga, precisa olhar na lateral esquerda, como você vem falando há muito tempo aí, não só aqui no podcast mão, mas também na Transamérica. Fez essa pergunta outro dia para o Jair Ventura. E o Jônatas chegou aos meus ouvidos, Belo, que ele chegou a pedir pra não ser escalado, porque ele não tinha certeza se ele estava bem recuperado. Olha, quando o jogador começa com essa historinha, não tem cheiro bom não, hein Belo? O que eu tô falando é que é aquele tipo de jogador que não gosta tanto assim de responsabilidade. Então é o jogador que se esconde. Tem muitos jogadores que são assim. Talvez não seja um jogador que foi feito pra jogar num time de massa como o Corinthians. Tem jogador que joga muito bem numa Ponte Preta, que joga muito bem num Figueirense, num Criciúma. Vai pra um time de massa e não dá certo, porque o cara não gosta tanto assim da responsabilidade. Então ninguém tá falando aqui do caráter do Jônatas. O que a gente tá falando, que eu acho que o Diego e o Alex concordam, é que ele não é um jogador que se esforça pra brigar, pra ganhar a vaga, pra responder as críticas da torcida com bom futebol, com gols. E por isso o pessoal da comissão técnica do Corinthians já viu que não vai dar certo. Só isso que a gente tá falando. É diferente de falar que o cara é má pessoa, mau caráter. Nem conheço o Jônatas fora das quatro linhas. E, Diego, você citou o vídeo, né, a live que o Jônatas fez depois da partida contra o Colo-Colo. Aí foi o começo do fim. Essa live foi o que fez a galera abrir o olho com o Jônatas. E aí que começaram a olhar ele com outros olhos, né. Pô, o cara faz uma live falando que vai detonar os caras. Isso aí chegou lá no Chile, chegou nos jogadores do Colo-Colo. Aí que começou essa fase ruim do Jônatas com a diretoria do Corinthians. Porque a fase ruim no campo já tinha vindo desde antes.